Se for pra me amar, fique aqui Aonde você tá, calma aí Se for pra me enganar, pode ir Não vai me ver chorar Vai tirando seu cavalo e o da chuva pode se mandar Vai tentando se entender com esse medo de se apaixonar E ao sumir na culpa eu vou desabar Porque você não muda e nunca vai mudar Prefere se perder do que se entregar a um amor fiel Eu vou tentar buscar te entender um dia Mas sair desse jeito, olha, foi covardia Foi crueldade sua Porque me amou um dia Se for pra me enganar, pode ir Vai Não vai me ver chorar Vai tirando seu cavalo e o da chuva pode se mandar Vai tentando se entender com esse medo de se apaixonar E ao sumir na culpa eu vou desabar Porque você não muda e nunca vai mudar Prefere se perder do que se entregar a um amor fiel Eu vou tentar buscar te entender um dia Mas sair desse jeito, olha, foi covardia Foi crueldade sua E ao sumir na culpa eu vou desabar Porque você não muda e nunca vai mudar Prefere se perder do que se entregar a um amor fiel Eu vou tentar buscar te entender um dia Mas sair desse jeito, olha, foi covardia Foi crueldade sua Porque me amou um dia E aí E aí E aí E aí